Maricota No chuveiro ensaiando o repertório integral de Adoniram Daqui não saio, daqui ninguém me tira 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 Alcides espreguiça e chama pizza Veri e delivery de sashimi E Holanda meio-dia se levanta e vai logo Requentando o vatapá de anteontem Alindo de cueca e suspensório Jateline, Sintalic e Sintian Godofredo cai a noite e bate o medo Ele dele chupa o dedo vestido de super-homem Daqui não saio, daqui ninguém me tira 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 Nem na paulada, nem em cavacatuça Hoje eu fico em casa, daqui ninguém me expulsa Nem na paulada, nem em cavacatuça Hoje eu fico em casa, daqui ninguém me expulsa Daqui não saio, daqui ninguém me tira